Bom dia, pessoal! Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorin, terapeuta multidimensional orientador espiritual e também canalizador da Mesa Cósmica Cigana. E hoje eu estou com uma mestra, que é a minha mestra, a Dóris, gente, uma pessoa que vem me passando muita energia. Ela e a Doriana Tamborini são duas pessoas que, quando eu estou no meu supoco, eu procuro elas. Bom dia, Dóris! Bom dia, querido amigo, querido irmão cósmico e do coração, Wagner. Bom dia, pessoal, amigo, sagrado pai e abençoe a todos e que a nossa live seja muito iluminada. Dóris, já iniciando aí, que eu sei que você é uma pessoa muito estudiosa, o pessoal está muito falando sobre esse barulho que está acontecendo aqui no Brasil, em vários lugares. Alguns falam que está escutando uma turbina, tem até pessoas que, mesmo dormindo, estão escutando zumbidos no ouvido. O que é isso que está acontecendo? Olha, aqui existem vários fatores. Tem gente que está considerando que vários desses ruídos, desses barulhos até intensos, são de trombetas. Alguns dizem que parecem um vagão de trem em movimento. Outros falam que parece aquele apito de navio, puxado assim com uma certa intensidade. E tem pessoas escutando barulhos muito estranhos no meio da madrugada. Até mesmo batimentos em porta ou janela. Aí eles abrem ou perguntam se tem alguém e não acontece nada. Mas vamos ao que eu citei em primeiro lugar, em relação ao som de trombetas. Do nosso entendimento, por mais que o pessoal diga que são as trombetas do apocalipse, que estão citadas no livro de revelações, nós precisamos ter bastante entendimento dos acontecimentos. E é interessante de que nós sabemos que tem a vinda, sim, do nosso grande Senhor Jesus, o Cristo, em algum momento inesperado. Porém, nós precisamos entender que talvez este som de trombeta não seja necessariamente o anjo anunciando a vinda dele e o exército dele. Por quê? Nós temos tido várias provas de que, infelizmente, os seres do lado negro sabem das coisas. E eles têm acionado as mentes dos nossos cientistas em vários países do mundo que desenvolveram satélites e esses satélites estão com o chamado projeto Bluebeam. Este projeto Bluebeam é exatamente para fazer com que as pessoas sejam controladas mentalmente. Isso já vem há alguns anos, não é de agora. Eles usam um sistema de triangulação ou quadrangulação de satélites para formar hologramas. Então, muitas pessoas têm visto, ah, eu vi uma imagem do Cristo, eu vi uma imagem da Nossa Senhora, eu vi uma imagem de não sei o que no céu. Lá na China já fizeram aquela imagem de cidade fantasma, que já comentaram isso algumas vezes, já apareceu na internet há pelo menos uns 4, 5 anos atrás e, novamente, há poucos meses, essa imagem outra vez. Então, esse projeto Bluebeam não é apenas a questão da holografia, dos hologramas, mas também gera sons. E, nisso, nós estamos em período, sim, de, no livro de revelações, no livro Apocalipse, estarmos na sétima trombeta, onde virão as finalizações previstas pelo Sagrado Criador, a atuação dele através de Jesus Cristo e a manifestando-se dentro de pouco tempo. Porém, o que os contrários querem fazer? Confundir a nossa mente. Tem pessoas que têm escutado esses barulhos, que já não vem de hoje, como eu comentei, já vem de alguns anos, e ficam assustadas. Então, ontem, inclusive, eu estava com amigos no encontro de urologia, pelo Skype, e o comentário meu, em relação a este evento, é exatamente, quando vier o toque, vamos dizer assim, da trombeta, do verdadeiro anjo, se nós formos para escutar, nós escutaremos, mas aquilo ressoará dentro do nosso coração. Nós estamos em termos de sentir, a intuição, aquela força espiritual, nossa, dentro de nós, precisa atuar com um discernimento, com muita coerência. É escutar o barulho e sentir. Se aquilo ressoar como uma coisa boa, aí sim, pode-se ter a certeza que é um ator mesmo. Outros barulhos que o pessoal está ouvindo, eu tenho uma leve noção de que sejam os espíritos que estão aí à volta. Este ano é um ano em que muita coisa está para ser limpa no planeta. Então, vários espíritos também estão sendo liberados dos chamados infernos, para serem recolhidos. E, de uma certa maneira, vários deles passam aqui pelo planeta, passam aqui pelo nosso meio físico. E, daí, é para as pessoas sentirem medo? Eu tenho falado já há alguns meses com grupos de amigos e de estudos dos quais eu faço parte. Gente, nós não temos que ter medo. Se nós somos filhos do Sagrado Altíssimo, do Sagrado Criador, nós confiamos nele, na proteção dele, na proteção de Jesus, o Cristo, de Nossa Senhora Maria, do Sagrado Arcanjo Micael. E todos os dias oramos e pedimos por esta proteção. Nós temos, nós confiamos. E é muito interessante, vou passar agora também uma questão de discernimento é super importante. Estudar também, buscar as informações corretas é muito importante. Ainda mais no contexto de hoje, em que tanta coisa está acontecendo no mundo. Uma limpeza intensa está acontecendo. Todas as verdades ocultas estão surgindo. Muito escândalo ainda está por vir. muito véu de ísis, vamos dizer assim, está sendo levantado. Então, as pessoas precisam ter fé, firmeza, força, confiança, coragem, coerência. é muito interessante que essas palavras vieram para mim, mais ou menos entre o final de outubro até o começo de dezembro do ano passado. Uma ou duas por semana eu analisava aquilo e vinha, vinha, vinha até que completaram as seis. Então, hoje, da ocasião, aliás, até hoje, eu faço assim, uma estrela de Davi, onde lá no alto começa com a fé. Aí vem fé, firmeza, força, confiança, coragem, coerência. E ao centro da estrela também é possível colocar a palavra que melhor lhe ressoar. E eu estive conversando isso com algumas pessoas e elas deram sugestões. Que pode ser tolerância, pode ser amor, gratidão, harmonia, paz. E no tempo de hoje, toda essa situação que nós estamos, é muita oração. Então, para esses sons ou ruídos intensos ou barulhos, é ouvir, analisar, sentir e usar a coerência do discernimento e intuição. Dóris, vê se você consegue aumentar um pouquinho o áudio para mim? Ele está no máximo, querido. Agora, você ficando mais perto, ficou o áudio bom. O pessoal está colocando aqui, até colocou a neia sereia, o áudio está muito baixo, o meu celular, então, aumentar um pouco mais, só se ficar um pouco assim como você está agora, o áudio ficou bom. Ficou bom? isso, assim está bom. Agora está, está baixo, agora ficou melhor. Valeu. Obrigado, minha mãe. pode fazer nada. Pode fazer nada. E, passando, então, para uma outra parte do nosso assunto de hoje, saindo dessa parte dos sons, então, temos o discernimento de que pode, pelo menos por um bom tempo ainda, esses sons serem projeto Bluebeam, trabalho de tecnológico de satélites para confundir a cabeça dos humanos. Até porque esse projeto Bluebeam também tem a intenção de projetar imagens, como eu citei momentos antes, de avatares que poderão chegar e de acordo com cada civilização, com cada país, com cada credo, cada tipo de crença, gerar na cabeça das pessoas informação errônea de que tudo aquilo que essas pessoas aprenderam com seus fundadores, vamos dizer assim, de religiões, como o que aprenderam com o Cristo, ou aprenderam com o Buda, ou aprenderam com Maomé e outros, que estava tudo errado, para, de alguma forma, convencer as pessoas a serem direcionadas para uma falsa religião, onde vai unir todos, derrubando uma crença que, na verdade, é estar ligado ao verdadeiro Criador. então faria com que essas pessoas se ligassem por desconhecimento a um outro Deus que não é, na verdade, o grande Criador, o Uno, a fonte, a unidade. Então, nós precisamos estar muito atentos em relação a isso. Agora, eu gostaria de falar de uma parte geológica, uma parte de geologia e acontecimentos no planeta. Ok, Wagner? Vamos lá. Pode, lógico, o pessoal está gostando bastante, inclusive, tem os grupos de WhatsApp que eles também estão perguntando aqui, mas assim que eles formular as perguntas, eu também faço para você. Está sendo excelente o que você está falando, inclusive, o pessoal ficou muito em dúvida que no Vaticano apareceu a Nossa Senhora Aparecida. Muitas pessoas, eu escutei vários relatos, alguns falamos que sentiram realmente que era santa, mas alguns realmente sentiram que era o projeto. É, não é apenas a aparição de Nossa Senhora que tem acontecido em vários países e vários locais, então, muitas dessas aparições, infelizmente, são projeções tecnológicas e daí mexe com a crença das pessoas, mexe com a crença e começam a dizer nossa, Nossa Senhora está ali, está aqui. Eu até lembro que há mais ou menos uns três ou quatro anos atrás houve, se não me engano, na Índia ou em algum país muito próximo à Índia, uma aparição dessas, como uma projeção de Nossa Senhora andando por cima de um templo, de uma igreja e todo mundo vendo aquela imagem luminosa passando. E era apenas uma projeção, como infelizmente muitas são no mundo. e um dos avisos que a igreja nos diz é se aparecer para o povo uma imagem de Nossa Senhora segurando um menino, pode ter certeza que essa imagem é falsa. Porque, na verdade, o Cristo é um adulto, Ele está vivo e não há necessidade de Nossa Senhora aparecer como menino nos braços, uma vez que ele tornou-se adulto. E é muito diferente da Nossa Senhora de Medjugorje, por exemplo, que aparece todos os dias desde 1981 e que é confirmadíssimo que é ela. Então, nós precisamos principalmente nos tempos de hoje teremos muito cuidado com aquilo que nos apresentarem como verdadeiro. Falsos profetas, falsos pastores, falsas imagens. Então, é a conexão nossa com o divino essencialmente e sentir, usar o nosso lado espiritual e intuitivo para tudo isso. Dóris, outra coisa. são duas perguntas aí, essa parte que a gente encerra. Uma, as nuvens que estão aparecendo com formatos, com formatos de nave, as naves que estão aparecendo. Outra, esse sol rosado que apareceu dois dias, ontem na terça-feira e ontem na quarta, no final da tarde. O pessoal está perguntando. Bom, em relação às nuvens, nós podemos considerar que mudanças muito intensas estão acontecendo na nossa atmosfera. Essas mudanças geram modificações no direcionamento das camadas de ar. Os leitos que vão para norte, sul, por exemplo, determinadas regiões, outras que vão do sul para o norte e aquelas que vêm de leste para o oeste e oeste para o leste podem modificar as formações dessas nuvens. Existem nuvens chamadas reticulares onde elas parecem as chamadas naves espaciais. Não quer dizer que muitos dos nossos amigos não estejam sendo camuflados por nuvens, mas também mesmo nesse momento entra a nossa sensitividade, sentir, procurar entrar em conexão com aquela nuvem e avaliar o que sente. Há uma presença dos nossos irmãos que ficam no invisível dentro de nuvens ou não. O nosso planeta, assim como o nosso sistema galáctico, nosso sistema solar e galáctico e todo o nosso universo, estão passando por modificações muito intensas, muito grandes. A nossa atmosfera está sendo modificada constantemente. Tem ocasiões em que ela está com uma camada maior, tem ocasiões em que ela está com uma camada menor e isso também afeta as nuvens. E o que acontece em relação ao pôr do sol quando determinado nível de camada está menor ou maior, altera a coloração dos ralhos solares que estão adentrando. Se bem que junto com isso, o nosso sol que está sendo modificado, está aderindo, adquirindo uma nova vibração, também está emanando muitas ejeções, muitos ventos solares diferenciados, com frequências diferenciadas, como a quantidade de íons, de muons, diferenciados. Então, e pela potência que eles estão atingindo a nossa camada atmosférica, está causando esses efeitos coloridos nas nuvens. Temos visto na última semana, nos últimos dias, uma coloração rosa, um avermelhado, um dourado. interessante que aqui no Brasil, isso se percebe com mais intensidade. E por que aqui no Brasil com mais intensidade? Porque aqui é o país onde tem a camada atmosférica menor em termos de altitude do que o restante do mundo. Enquanto que na maior parte dos países, na maior parte do globo, a camada atmosférica é por volta de 70, 75 quilômetros, aqui no Brasil é reduzido a 20, 15, e tem uma cidade lá em Santa Catarina chamada Gaspar, que o tamanho da atmosfera lá é de 8 quilômetros. então isso também essa diferença de camada de proteção porque a atmosfera é uma proteção para nós. Essa diferença na diminuição da camada também gera a possibilidade de se ter câncer de pele com mais facilidade. Então as pessoas precisam ficar mais protegidas em termos de roupa, proteger a cabeça porque essa radiação que está vindo deste sol está sendo modificado, sofrendo por essa alteração, esses ajustes vibracionais, energéticos, até ele se ajustar corretamente, essa radiação emanada por ele pode nos trazer desconfortos na saúde, dores de cabeça, mais ressecamento de pele, por isso a proteção com filtros solares, mas de preferência se puderem ao invés de filtro solar comum, utilizem tababosa, ela é um excelente filtro solar natural. Proteger a cabeça com bonés, com chapéus, não é apenas a viseira aqui e que fique aqui descoberto, não, é usar um chapéu mesmo. e beber bastante água, alimentar-se muito bem. Ok, Wagner? Tem alguma outra pergunta relativa a isso? Os nossos irmãos... eu vi num grupo aqui que eles colocaram, acabaram de colocar aqui quando eu coloquei o tema de hoje, e eles falaram que isso estava na Bíblia, né? Pode ser o apocalipse do céu, dos barulhos, das coisas que estão acontecendo? cedo? Sim, exatamente naquela questão de que eu comentei, pelo fato de estar na Bíblia, ele virá de acordo com o que está na Bíblia? Sim, porém, o que está ocorrendo no momento é todo um processo tecnológico, porque os seres das trevas sabem o que está escrito em revelações, então eles geram na mente dos cientistas tecnológicos, dos desenvolvedores de tecnologia de comunicação, dos satélites e tal, toda a intenção do projeto Bluebeam para enganar as pessoas. E a humanidade é que tem que passar, vamos dizer, passar por esse tipo de provação da análise, da sensitividade, da coerência, do discernimento para avançar, derrubar essa intenção de dominação mental para que, passando por isso, esteja fortalecida para identificar exatamente o chamado toque da trombeta ou os barulhos verdadeiros da vinda dos exércitos do Cristo quando eles aqui chegaram. Eu acho que em vários grupos, em vários programas que eu tenho feito, eu sei que várias pessoas, eles tentam responder, mas não concordam. Muitos dizem que a cabalha escura, ela está aí e o que eles podem fazer, o que é cabalha escura? E eu sei que você, minha mestra, é uma pessoa que pode dar essa resposta e, assim, tirar realmente a dúvida das pessoas sobre... Muitos falam que eles, dentro da casa dele, cada um montou a sua igreja, né? A igreja agora, a igreja, seus templos, sua fé está dentro de cada casa. Onde falar o nome de Deus, eu estarei lá, né? Então, você pode dar essa explicação para as pessoas? Bom, o que é a chamada cabalha escura ou cabalha negra ou estado profundo? Esses termos começaram a ser divulgados de alguns anos para cá. Não eram conhecidos necessariamente por essa denominação, essas denominações. Vamos considerar que o planeta Terra tem um senhor, um governante. O Cristo, o nosso grande irmão maior Jesus, está nos céus, governando também a partir dos céus. Porém, foi dado um tempo para um outro senhor chamado Marduk governar aqui o planeta junto com chamados Arcontes. Quem são esses seres? São aqueles seres que nós conhecemos como anjos caídos. Desde a rebelião dos anjos, a partir de Lucifur, a partir de Satanás, a partir de Samael, a partir de outros seres que vieram, foram separados dos céus superiores através de uma redoma. Essa redoma separa as hostes celestiais de pura luz dos universos caídos que foram derrubados exatamente na época da rebelião dos anjos. Isso há bilhões, bilhões de anos atrás. Não foi há 12 mil anos, há 15 mil anos, não, há coisa muito longe. Então, há muitos arcontes, que é o termo que foi utilizado por Jesus o Cristo para ensinar os apóstolos depois que ele ressuscitou e passou alguns anos, mais ou menos uns 11 anos, junto aos apóstolos para deixá-los ensinamentos e deixá-los preparados para a divulgação da palavra divina e da palavra do Cristo para os outros países, para os outros povos. Então, esses arcontes têm, são chamados também seres especiais e governantes deste mundo junto com Marduk e mais outros seres que os comandam. Então, eles são seres espirituais que estão em um determinado nível de vibração. Vejam bem, nível de vibração. A nossa mente gera nível de vibração. O nosso coração gera nível de vibração. por isso que se fala esteja com pensamentos positivos, esteja com sentimentos elevados. Quando nós estamos em estado vibracional, baixo, de raiva, ódio, rancor, ressentimento, depressão, mágoa, vingança, essas coisas, derrubamos, derrubamos a nossa vibração e entramos na sintonia dessas criaturas. E daí eles se agregam. Também pode-se colocar aí nessa relação a ganância, o orgulho, a vontade do poder, o desejo do poder. Então eles grudam nessas pessoas e fazem com que elas, as pessoas, atuem conforme os mandamentos deles, os ensinamentos deles. Então por isso que existe a chamada cabala escura, estado profundo. Como cabeças também desses seres físicos e não físicos da cabala escura, estão seres muito antigos aqui no planeta que vêm também da época dos Anunnaki. Eles já estão aí, comandam na obscuridade todos os que estão abaixo deles, os Illuminati, as seitas satânicas, os Bildenberg, as 13 famílias que dominam a humanidade, mantendo-a como escrava na ignorância dos fatos. Eles dominam praticamente todos os sistemas que sustentam as sociedades aqui no mundo. a educação, a diversão, os jornais, toda a mídia, os bancos, universidades, enfim, gente, nós estamos em tempos de sairmos da ilusão, deixarmos de ser escravos deles. Quantos de nós trabalham, 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 se esgotam de trabalhar e não conseguem ficar ricos? Porque eles impedem. A maior parte do fruto de todo esse trabalho vai para eles. Tem aquelas pessoas muito boas que ficam ricas? Sim, claro que sim. A riqueza é uma bênção divina. A abundância de recursos para uma vida tranquila, para uma qualidade de vida elevada, é bênção divina. A abundância nos foi tirada, o direito à abundância nos foi dizimada por essas criaturas. Eles puxaram tudo para eles. Então, hoje, na verdade, os nossos irmãos superiores de luz estão cada vez mais presentes aqui no planeta. existe uma guerra intensa acontecendo lá fora, em nível sideral, em nível espaço, fora da atmosfera, em torno do planeta. Existe uma batalha intensa acontecendo. Existe uma batalha intensa espiritual acontecendo aqui, em torno de nós. E esta batalha é exatamente para nos libertar o sagrado anjo, super anjo, ele não é um arcanjo, ele é um homem, porém, um homem com H maiúsculo, como se fala dos anjos, nós os denominamos anjos, mas são homens superiores, de altíssima luz, sem terem sido corrompidos. anjos. Então, o primeiro e maior super anjo, vamos dizer assim, que fica à frente do trono do sagrado criador, é senhor Metatron, ou El Shadai. E quando nós clamarmos ao pai por nossa libertação, que nós clamemos a ele também, senhor Metatron, El Shadai, liberta-nos de toda essa escravidão, liberta os cativos que estão aqui neste planeta, que somos nós. Então, e vai se eliminando os grilhões desta, desses seres, da chamada cabala negra, que nos prendem. E por que o termo cabala? Cabala, na sua origem, que não é necessariamente hebraica, mas que vem de uma linguagem superior da própria luz, do próprio pai, significa receber. A palavra cabala ou cabalá significa receber. Então, o que que eles fizeram? Eles recebem só pra eles. Eles procuram tirar de nós pra só eles receberem. Esse é o entendimento, tornando a humanidade escrava pra eles. E estamos agora em tempos de libertação. Tudo aquilo que está no livro de revelações são acontecimentos que não é acumulando tudo agora. De quando João escreveu o livro Revelações ou Apocalipse, que é o mesmo significado, porém, na língua grega, são acontecimentos que já vieram desde a época em que ele escreveu aquele livro. Ele estava preso na ilha de Pátimos, já tinha mais de 80 anos, e ele recebeu toda essa revelação de um anjo para que ele escrevesse. Hoje, nós não estamos em tempos de que aconteçam os sete toques das trombetas. Nós estamos na última trombeta. Os outros toques feitos pelos anjos aconteceram em ocasiões anteriores. Porém, existem várias coisas que podem ainda refletir para o nosso tempo de acontecimentos pelos quais teremos que passar até que toda a humanidade seja libertada e haja a verdadeira escolha de cada um. A quem você serve? A que Deus você serve? que na verdade Deus é um só. Ele chama-se Yod-Heh-Rod-Heh-Oi-Aveh-Oi-Au-I. Ele tem um nome. Enquanto que a palavra Deus é uma palavra mais genérica de uma certa maneira porque existem outros deuses menores. Mas o verdadeiro é um só. então no tempo de hoje nós estamos vendo escândalos acontecendo no mundo todo. Vai acontecer ainda muita coisa aqui no Brasil. E é onde nós estamos em tempo da escolha. Você serve ao lado da luz? Serve a luz superior? Ou leve a luz? Serve a luz caída? Serve ao Pai Sagrado? Ou serve aos deuses comuns e seres interessados em prender a sua alma? Diga, querido. Obrigado. Obrigado, viu, Doris. O pessoal está precisando dessa explicação. Bom, e continuando, você até me deu um vídeo de explicação só você mesmo para explicar isso que está acontecendo no Chile, algumas coisas aí, a fumaça, esse vapor saindo, esse cheiro, né? está acontecendo. Então, nós entramos aqui de uma parte geológica, uma parte da nossa natureza, planeta Terra. o que que estamos passando? Como eu disse momentos antes, nós, como humanidade, estamos passando por uma modificação, uma elevação, o nosso planeta também, nosso planeta é um ser vivo no seu modo de ser. Tudo aquilo que é criação do divino tem a sua vida, não existe planeta morto. Se ele foi morto é porque teve interferência de seres negativos que destruíram a energia de vida. Mas, o nosso planeta é um planeta que está em plena elevação. Já está até um pouco mais elevado do que a própria humanidade está chamando a humanidade para isso. O que está acontecendo no planeta são vários fatores. As modificações vibracionais de limpeza, o nosso planeta está inchando, ela está expurgando, negatividades de milhões de anos. A humanidade, essa humanidade atual está aqui há alguns milhares de anos, pelo menos mais de 350 mil anos, embora alguns digam que sejam 50 mil, 60 mil, outros falam que só 12 mil. São datas pressupostas pelo ser humano. Porém, é muito mais do que isso. o nosso planeta já passou por várias outras transformações intensas. Nós somos a quinta humanidade aqui, já aconteceram outras humanidades anteriores, em que essas humanidades desapareceram pelo fogo, pela água, pelo gelo e tal. hoje, nessa transição planetária, o planeta está explodando, fulcões entrando em erupção, o solo rachando, chamadas fissuras. planetária. Então, existem acontecimentos naturais desta evolução, mas também existem acontecimentos vindos por intervenção, interferência, de um grande sistema que está chegando. e muitos dizem o nome Nibiru, outros falam que é o Elenim 2011, outros falam Hercólogos, outros falam Planeta X. Bom, a verdade é que sim, nós estamos subindo numa espiral de elevação espiritual e cósmica para dentro da nossa galáxia. porque o nosso planeta tem estado por muito tempo na pontinha de um dos braços da nossa galáxia. E se o ser humano explodisse mais uma bomba nuclear que fosse, que atingisse o planeta todo, estaríamos sendo espirrados, pode ser assim, para fora deste braço da galáxia. E por intervenção divina de mãos de luz, que bom, isso não aconteceu e nem acontecerá. Mas, em relação a toda essa transformação, essa modificação do próprio planeta, a lava está saindo, ela está se expandindo, o núcleo do planeta está girando com menor velocidade. Existem uma série de fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. E, no Chile, no Peru, aqui no Brasil, já tem lugares que estão acontecendo de o solo ficar mais quente, pessoas já sentiram isso. houve, no ano passado, em duas ocasiões diferentes, se não me engano, uma em setembro, outra em novembro, de pessoas que identificaram o solo quente dentro de casa, aí uma senhora sentiu isso dentro de casa, da cozinha dela, aí ela chamou os bandeiros para ver e tal, quebraram ali e identificaram que, sim, estava subindo o vapor quente do solo, dentro do piso da casa dela. Uma outra pessoa identificou isso no quintal, que o solo estava fazendo com que as plantinhas morressem e ela botou a mão, sentiu que o solo estava quente, cavou e percebeu que para baixo as raízes já tinham tudo virado cinza e já estava tudo quente. Uma das coisas que tem acontecido e também aconteceu na Austrália, a intensidade daquele fogo todo que passou por lá pode ter sido uma primeira origem criminosa, pode ter sido, não estamos afirmando. pelo chamado projeto Bluebeam, projeto RARP, principalmente o RARP, que tem condições de controlar tempo, de tecnologicamente gerar incêndios, coisas assim. Porém, foram filmadas árvores que queimavam de dentro para fora e que o calor vinha do solo em determinados pontos de toda aquela atuação de incêndios. Era diferente, era algo diferente. E isso tem acontecido no Chile agora, de fissuras já soltando vapor. vapor pode ser também mais uma outra situação. Nesses lugares onde surgem esses vapores, são lugares próximos a vulcões que estejam adormecidos ou vulcões que estivessem, sejam considerados totalmente inativos. E isso tem sido uma novidade para os geólogos e para os cientistas do mundo todo que estudam a natureza, que estudam o planeta. Por quê? Sempre verificaram que vulcões quando entram em erupção, eles explodem, eles fazem, acontecem, às vezes até explodem a própria boca e eles mesmos acabam desaparecendo e em algum momento, se for, por exemplo, numa ilha que explodiu, eles acabam formando uma outra ilha. Mas nas últimas explosões de vulcões que têm acontecido em alguns locais do mundo, perceberam que a uma certa distância o solo sofre rachaduras. sofre fissuras. Essas fissuras que estão acontecendo no Chile também estão acontecendo no entorno de Yellowstone, lá nos Estados Unidos. Então, fissuras estão aparecendo no estado de Nevada, no estado da Califórnia, no estado do... Eu não me lembro se é o Wyoming, o estado onde está parte de Yellowstone. Então, estão percebendo que, além da elevação do próprio solo na região do vulcão, no entorno, a quilômetros de distância, estão surgindo essas fissuras. Nem de todas estão saindo vapores com uma temperatura bastante alta e nem com cheiro de enxofre. Mas no Chile é o que está acontecendo. No Peru já estava acontecendo desde o ano passado. E uma... Mais de uma das coisas que acontecem com essa... que geram essas fissuras também são os terremotos. o nosso planeta está intensificando o poderio dos terremotos. Aqui no Brasil, que sempre foi dito que não existem terremotos, existem sim. Eles são muito sutis. Porém, de um ano e pouco para cá, tem-se percebido a elevação da intensidade. O monitoramento feito pelos sismologistas, pelos institutos de sismologia, tem identificado isso. E uma das coisas que eu até agreguei como possibilidade é daquelas duas barragens que se romperam, uma em Mariana e no ano passado em Brumadini, além da questão humana, infelizmente, de ter excesso de rejeitos nessas barragens, de não ter tido também, a partir do subsolo, tremores intensos, intensos não, mas determinado nível de tremores que foram que foram interferindo diretamente nas barragens, criando fissuras até o rompimento. Porque, se nós formos analisar, pedir informações ou até ver em um dos canais que existe, que é o Olhos no Céu, do canal do YouTube, o Anderson, que é um rapaz do Rio de Janeiro, ele estuda bastante essas coisas e ele tem demonstrado isso, de uma certa maneira, essa progressão na elevação da intensidade do grau de terremotos. Então, aqui no Brasil, nós começaremos a sentir alguns até aparecendo em locais que o pessoal falava, não, esse aqui não existe. E aí, Wagner? Ô, minha mestra, a gente tem dois minutinhos para encerrar o programa só, lógico, né, se o pessoal quiser e você também tiver tempo, a gente pode voltar toda sexta-feira às 10 horas aqui, para você estar passando essa informação para as pessoas, é muito bom, porque a gente passa muita coisa aqui que não é científica, você estuda e vai passar o que realmente está acontecendo para as pessoas. É a nossa professora, a nossa mestra, imagina, nós fazemos o possível para alertar, para poder informar dentro daquilo que nem todo mundo tem tempo, teria tempo para pesquisar a fundo e nos canais de informação corretos. Mas agradeço esse convite, foi muito bom, maravilhoso e podemos estudar essa possibilidade sim de podermos passar para os nossos queridos amigos e irmãos de caminhada o melhor de informações e alertas para que todo mundo fique realmente com as antenas ligadas. Muito obrigado, viu, Doris? Que Deus abençoe, gratidão. Pessoal, muito obrigado e até hoje às 15 horas com a vibe intuitiva aí, tá bom? Tchau, Doris, obrigado. Gratidão. Obrigado, Adriana. senão. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Obrigado.